E aí gente, tudo bem com vocês? Quem que fala é o Corvo trazendo mais gameplay comentado E mano, os vídeos de hoje é um pouquinho diferente Como vocês já sabem, esse formato podcast Eu gosto muito de fazer esse formato Vocês também parecem que gostam muito Então a gente vai continuar tendo esse tipo de vídeo E dessa vez é pra trazer um assunto um tanto quanto polêmico Que é justamente o seguinte Todo mundo tá falando aí Muitos e muitos canais Porque sempre teve essa disputa entre COD e Battlefield, né? Apesar de serem jogos completamente diferentes Pelo menos na minha opinião Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas a galera sempre fica, né? Um alfinetando o outro Os fanboys, né? Fanboy de COD e fanboy de Battlefield E o que que acontece? A situação do Battlefield V esse ano Está extremamente crítica, mano Extremamente crítica Muita gente não sabe disso Muita gente tá por fora do que tá acontecendo Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Sem enrolar, se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E já deixa aquele like pra ajudar na divulgação, beleza? Então é nóis, só vamo Battlefield V, mano Um jogo da segunda guerra Que vai lançar esse ano agora em outubro Todo mundo sabe, né? Eu imagino que vocês saibam que jogo que eu tô falando E a popularidade do jogo Ela já começou meio abalada desde o começo Soltaram aquele trailer de revelação Que vocês tão vendo aí no fundo O trailer deixou muito a desejar Mostrou uma gameplay um tanto quanto estranha Eles deram um foco muito grande nas mulheres O trailer teve muito mais dislikes do que likes Mostrando a desaprovação da galera Com essa agenda deles, certo? Pra quem não tá entendendo É o seguinte O que ficou subentendido É que esse jogo não vai ter nenhum tipo de preconceito Com nenhum tipo de raça e sexo e nada Pelo menos é isso que tá dando a entender Porque eles tão mostrando muitas raças diferentes, né? E dando uma ênfase muito grande nas mulheres E o que que acontece? Existiram mulheres na segunda guerra? Sim, existiram Só que elas não estavam em tanto número assim Elas não eram tão numerosas E não é tirando mérito Não é sendo machista nem nada disso É simplesmente o fato de que os fãs Normalmente eles querem uma precisão histórica Da mesma forma que foi no WW2 A galera queria uma precisão histórica Não queria um camuflagem que mexesse essas paradas tudo, né? Eu particularmente Eu não dou essa importância toda pra precisão histórica Porque eu prefiro muito mais um jogo divertido Do que um jogo que representa exatamente como aconteceu Eu não tenho interesse nisso A galera ficou putíssima Com esse lance das mulheres no jogo Não porque tem mulheres no jogo Mas por causa do foco extremo Que eles deram Como se fosse uma agenda ali E você tivesse que aceitar aquilo Porque senão você é o sexista O homofóbico O fascista Taxista Marxista Esquerdista Extremista Então tipo assim Ninguém tinha problema com ter mulher no jogo O problema é justamente isso É a EA querer enfiar isso Ela abaixo E querer mostrar Que a comunidade não tem voz nenhuma Então o que que aconteceu? Beleza Galera ficou grilada lá, né? Mas tá, vida que segue Aí vem o bonitão Do Patrick Sutherland Que era CEO da DICE E chefe de design da EA Mano, esse cara me vem e fala o seguinte Olha isso que tá escrito aí, véi Em uma entrevista Perguntaram pra ele sobre esse hate Em relação às mulheres no jogo, né? O cara simplesmente vira e fala que esses fãs que tão fazendo esse hate Eles não tem educação No sentido de são estúpidos mesmo De são ignorantes E fala mais o seguinte Que se você gostou do jogo, você compra Se não gostou, você vaza, mano O cara falou basicamente isso Então você imagina a repercussão que esse negócio teve nos fãs, cara Porque convenhamos, a EA, ela tem um histórico de ser uma empresa desgraçada Que vem e suga a alma dos consumidores, véi Eles não tão nem aí Eles metem o pau mesmo E foda-se, saca? E manos, a galera vinha acumulando já Aquele sentimento ruim de todos os jogos que a EA veio e cagou em cima do jogo Teve uma explosão de rage lá no Battlefront 2 Vocês lembram da situação toda, né? Que os caras tiveram até que tirar as caixinhas do jogo Por causa do boicote sinistro que deram no jogo Então juntou tudo isso, cara Juntou um ódio da galera E tipo assim, simplesmente ninguém tá comprando o jogo, cara Ninguém tá comprando o jogo por ódio da EA, da empresa Trazer uma carga política tão pesada assim pra um jogo Foi um erro muito grande da EA, mano E o mais engraçado é ver os comentários da galera Nas mídias, nas redes sociais A galera comentando assim Ah, eu sou muito burro, né? Tipo assim, porque ele chamou a galera de burra, né? Sem educação Eu sou muito burro, não consegui achar o botão pra comprar o jogo Aí os caras comentando Ah, eu sou muito burro, não consegui fazer a pré-venda Véi, tá muito bom os comentários Aí vocês me perguntam Nossa, mas o jogo tá cagado Mano, pelo menos pelo que eu vi, não está cagado O jogo não está cagado O jogo tá bem feito Gráficos lindos Em questão de jogabilidade Eu não joguei ainda, então eu não posso falar nada Mas pelo que eu assisti Eu achei o jogo infinitamente mais bem feito do que o BO4 É uma situação muito complicada Essa situação, ela mostra a diferença da fanbase de COD pra Battlefield Cara, a fanbase dos jogos da EA Mano, os caras metem o louco mesmo, véi Os caras não estão nem aí, véi A empresa pode fazer o que for Os caras dão um boicote, os caras dão um jeito Aí você vai comparar com o COD, véi Os caras botam um Season Pass aí de mil reais e tem neguinho comprando, fi Chega e escorre a lágrima assim, ó De ver uns negócios desses Porque, cara, é isso que faz mudança nessa indústria de games, cara É esse tipo de atitude que gera mudança Enquanto a Activision tá cagando na cabeça da galera Todo mundo fica feliz Nossa, olha que jogo mais lindo Eu tô pagando só 400 reais Olha que pechincha Ainda tenho que comprar um monte de caixinha Pra liberar as armas que eu quero depois Nossa, que maravilha Aí os caras lá do Battlefield Puto da vida Tem DLC de graça Tem tudo de graça Ainda faz um boicote desse por causa da má gerência da empresa, véi Porque, convenhamos É uma burrice, cara A empresa ter esse tipo de atitude anticonsumidor, véi Eu nunca vi um negócio desse vindo de uma empresa desse tamanho Tanto que o cara não tá mais nesse cargo, né Ele saiu da EA Disseram que ele pediu demissão Mas vocês sabem como é que o mundo funciona, né, galerinha Então, assim Eu duvido muito que ele tenha pedido demissão Na minha opinião Eu acho que tem a ver, sim, com essa treta aí E a situação tá tão feia Mas tão feia Que o BF5 Ele tá 85% Atrás do BO4 Nas pré-vendas Que é um número, assim Absurdo Se você for comparar com anos anteriores O Battlefield 3 Ficou atrás do COD Por 20% O Battlefield 4 Ficou atrás por 40% O Battlefield 1 Ele ficou na frente Porque ele tava concorrendo com o Infinity Warfare, né Pelo menos na pré-venda Ele tava bem à frente E agora 85% atrás, mano Isso é um negócio incrível Eu tô achando muito bom isso, caras Porque isso mostra que os consumidores têm voz, mano Isso mostra que as empresas Elas não podem fazer o que quiser E vai ficar por isso mesmo Tem analistas falando até que tem perigo De acontecer com o BF5 O que aconteceu com o Titanfall 2, mano Porque eles tão lançando o BF5 Entre o COD BO4 E entre o Red Dead Redemption 2 Que tão sendo os jogos mais hypados do ano aí, né Tem uma chance grande do BF5 flopar E não é porque o jogo é ruim Muito pelo contrário Eu, pelo menos, tenho intenção sim De comprar o jogo Porque eu sou criador de conteúdo Mas Eu não sei se vocês devem comprar ou não Aí você tira a sua própria conclusão Você acha que uma empresa dessa Que trata o consumidor dessa maneira Ela merece seu dinheiro? Se você tá cagando pra isso Então compra e vai ser feliz, né, mano? Agora se você apoia a causa Então não compra, né? Aí quem decide é vocês Eu queria que isso acontecesse com o COD Não porque eu odeio o jogo Porque eu quero ver fracassar, não Muito pelo contrário Eu amo essa franquia, velho Do COD E eu queria muito Que ela voltasse a ser grandiosa Da forma que ela era Um boicote nesse nível, cara Ia mudar a franquia De uma forma incrível Os caras iriam rever O sistema de supply drop Eles iriam rever O sistema de DLC Mas Infelizmente Os fãs de COD Aceitam tudo De boca aberta, né? Infelizmente E pelo jeito Vai continuar assim, né, manos? Mas escreve aí pra mim A sua opinião O que você achou Dessa história toda Se você gostou ou não Escreve pra mim Quais jogos também Desses três Que você vai estar comprando Beleza? Então é nóis Valeu Falou E fui